Nós estamos apoiando a mudança. Flávio Dino tem feito inúmeras ações no Estado que tem melhorado a qualidade de vida do nosso povo. E é por isso que nós estamos trabalhando para que o mandato dele seja prorrogado e ele tenha mais quatro anos para poder concluir esses projetos e dar início a mais novos projetos que estão transformando a realidade do nosso Estado. Então aqui em Barra do Corpo nós somos Flávio Dino 65.